Não tem nada, esse marco é uma onda. Caça ao tesouro, aqui no seu canal Academia Alto Carbona. Léodo até que estou de metade. Vai agarrar, mano. Bate aí para ver. Vamos lá. Vamos ver o que é que encontra aí. Agora é um metade, mano. Está fraco. Está fraco. Está errado, está fundo. Está desanimado. Cadê? Mostra aqui o que ela encontrou. Um grampo. Um grampo. Esse raço marca assim, olha. Aí eu vou e jogo aqui. Isso aqui não veio com uma luva, senão eu boto a mão aqui. Um grampo. O que é que é fazer? O que é que vai fazer? O que é?